Vale TV Brasil Daqui a pouco a gente vai falar da demissão do técnico Eduardo Batista do Vila Nova Daqui a pouco tem jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e da B E a gente vai passar novamente aqui para você Ontem a gente repetiu, passou os gols aí da vitória da equipe do Beira Lago nos pênaltis Uma audiência enorme e nós vamos colocar novamente para você nessa primeira edição do programa Vale Esportivo Tudo isso e muito mais aqui na sua Vale TV Da semente dessa ideia até aqui já se passou quase uma década de trabalho e superação de desafios Buscamos entender o gosto do consumidor Entender a força de um povo empreendedor e bom de serviço Temos orgulho dessa grande parceria Goianésia e Goiáli As pessoas certas no lugar certo, na hora certa Vivendo agora com os olhos no futuro Trabalhar na Jales é um orgulho É uma empresa que respeita o meio ambiente e promove ações sociais para a comunidade Eu gosto de trabalhar na Jales, porque o ambiente de trabalho aqui é muito bom A gente é uma família, um ajuda o outro e sempre com respeito por todos Aqui na Jales eu sinto que o meu trabalho é valorizado e sou reconhecida pelo que eu faço É muito gratificante fazer parte da Jales, ver a empresa crescer e a gente cresce junto A Jales é uma excelente empresa para trabalhar Jales Machado, eleita uma das dez melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste A JofG Mineração Goianésia pertence ao grupo JofG Que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado A JofG Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso Com indústria de mineração localizada no município de Vila Propício Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor Grupo JofG, qualidade que fica Seja bem-vindo ao Cicobi Coppercred São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber 4 terminais de autoatendimento e profissionais capacitados Sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas Prezando sempre por transparência, profissionalismo Oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados Mais que um modelo de negócio O cooperativismo é um modo de vida É uma escolha Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi Coppercred Beleza, de volta aqui no programa Vale Esportivo A gente traz para você agora Os resultados do futebol brasileiro Vamos começar pela Série A Ontem teve o fechamento da rodada Põe na tela aí Fluminense 1, Ceará Também um jogo que teve vários Anulou um gol do Ceará Que é a interpretação A única que eu estou dizendo Parece que a interpretação Pode jogar para a gente A interpretação do futebol brasileiro No VAR Parece que está só para os times grandes A gente não vê a interpretação de anular Gols aí Do Flamengo Do Palmeiras Do Corinthians A gente já vê aquela interpretação para o Ceará Contra o Goiás Contra os times pequenos A Chapecoense foi prejudicada Domingo contra o Atlético Mineiro Pênalti que qualquer árbitro daria Acabou não dando o pênalti para a equipe da Chape Depois, antes já tinha dado um pênalti para o Atlético Que era a interpretação Então isso que a gente está reclamando do VAR E por isso a gente vê Com olhos no futebol brasileiro Esse VAR Que ainda não veio para ser realmente Aquele ponto de definição Para tirar todas as dúvidas Para tirar toda a injustiça do futebol Põe para a gente os jogos do Campeonato Brasileiro Neste final de semana Vasco e Fluminense Às 11 horas Bahia e Cruzeiro 17 Inter e Grêmio 17 Ceará e Palmeiras CSA e Atlético Paranaense Esses dois jogos às 19 horas no sábado No domingo Tem o Botafogo contra o Santos Atlético Mineiro e Fortaleza Corinthians e Flamengo Havaí e Goiás São jogos do Campeonato Brasileiro da Série A E agora a Série B Põe para a gente aí a Série B Que começou ontem Cuiabá e Esporte Esse jogo foi 1x1 A gente acabou digitando errado aí Foi 1x1 Vamos ter sequência Curitiba e São Bento Jogam hoje Ponte Preta e Atlético de Goiás Também um jogão Que vale G4 E o Atlético é o terceiro E a ponte é a segunda colocada Vamos ter na quinta Brasil de Pelotas e Paraná Clube Figueirense e Londrina Na sexta-feira Vitória e Criciúma Também na sexta Sábado Oeste e Bragantino Às 11 horas Vila Nova e América Às 16 Botafogo e Guarani Operário e CRB Esse jogo programado Para as 19 horas Está aí então as informações Da Série B Vamos pôr na tela agora A matéria do Vila O Vila trocou de técnico Saiu Eduardo Batista Marcelo Cabo É o novo técnico do Vila Põe na tela A passagem de Eduardo Batista Pelo Vila Nova Deixou a desejar Principalmente em números Foram 22 partidas E apenas 5 vitórias Isso foi determinante Para a demissão do treinador O cargo de técnico Ele vive muito Em função disso É realmente uma figura Que está sempre em exposição Eu acho injusto isso Ele não é o maior responsável Mas é uma tônica Mas é uma tônica inclusive Do nosso futebol Da prática do futebol Da indústria do futebol E por que não aconteceu Antes da parada Para a Copa América? Porque quando teve a parada Nós terminamos com uma vitória Em casa Um empate fora Nós entendemos que nós Tínhamos um tempo hábil Para poder ser feita Alguns ajustes E os dirigentes agiram rápido Marcelo Cabo foi contratado Inicia o trabalho Nesta terça-feira Com todo o respaldo possível Além dele conhecer Toda a divisão Ter sido Ter conquistado Dois acessos na série B É um treinador Que reúne Não só a capacidade Técnica e tática de trabalho Mas também de conhecimento Do nosso elenco Da cidade Enfim Ele chega aqui Com um handicap Talvez melhor Do que outro profissional Que viesse para cá A mudança de técnico Para melhorar o rendimento Da equipe Se deve a atuação apática No clássico do último sábado Nós não jogamos bem Todos são cientes disso Mas essa não é A cara da nossa equipe Nossa equipe não vinha Apresentando o futebol Tão abaixo Eu acredito que Com essa retomada Dessa semana Com o novo comando A gente possa reverter isso E não só apresentar o melhor futebol Mas vencer Sid Clay Menezes Também foi questionado Sobre o seu trabalho Na executiva de futebol Vocês analisam muito O trabalho do executivo Com contratação Essa não é a minha maior função Essa não é a minha maior função A minha função é trabalhar Em todos os setores do clube Isso eu faço muito bem E faço isso com competência Agora infelizmente Infelizmente nós somos Infelizmente nós somos aqui Que muita coisa que muita coisa Que muita coisa ainda precisa ser acrescentada E conexões Condomínio Meridian Condomínio Meridian Condomínio Meridian Conquiste o melhor da vida Fone 3353 2751 Beleza de volta aqui no programa Vale Esportivo Agora você vai ficar com os gols Do empate no tempo normal Um a um E os gols da vitória Os pênaltis da vitória Do Beira Lago Para cima Da equipe da Clínica Séris Eu vou voltar amanhã Mas antes Vocês vão acompanhar mais Essa grande decisão em aula Um abraço Número 9 Júnior Paraíba Perdeu Frantiscoli Atma vai bater Limpou Perigou Tocou Bolão para Dodô Vai fazer Demorou Bateu Gol É do Beira Lago Dondô Limpou Olhou E jogou na gaveta Aos 12 Correu Bateu Cabeça Gol Gol Dodô Dodô Correu Bateu Defendeu Goleiro Dida Dida fez a defesa Atma Sapateou Vai dançando em cima da bola Atma Atenção Demorou Correu Bateu É gol Gol Do Beira Lago Cabeça Autorizou Correu Bateu Para fora Errou Cabeça Paulinho Paulinho Atenção Correu Bateu Jonathan Defendeu Eu falo que ele pega a pênalti e vocês não acreditarem em mim João Paulo Autorizou Correu Bateu Gol Da clínica séries Botou Atenção Autorizou Dodô Sapateou Bateu Gol Autorizou Correu Bateu É gol Autorizou Correu Bateu Na trafe Bateu Bateu na trafe Na trafe Caveirinha Bateu Pênalti Caveirinha Bateu Pênalti Não sei não Caveirinha Não bate bem na bola não Viu Já veio errar muito o pênalti Vamos ver Caveirinha Caveirinha Autorizou Correu Bateu Eu falei para vocês Eu conheço Eu conheço Eu avisei O Caveirinha Não sabe bater pênalti Isolou Eu avisei O Caveirinha Não bate pênalti Ele não sabe bater para o gol Não Gente Correu Bateu Gol É campeão Beira Beira Laco É campeão Beira Laco O Tilda Foi lá Fez Duas Defesas Porque o Cabeça Bateu para fora Aí Acabou É campeão É campeão É campeão Beira Lago Aliás Bicampeão Beira Lago É bicampeão Galera O Beira Lago O Beira Lago Faz a festa Aqui no estádio municipal Ei Rapaz Diminui um pouquinho Só para fazer as entrevistas Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está de madrugada Hoje meu trabalho já passa no mundo Ela não tem conta dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me deixa Eu quero ter me dado o outro Corredores fazendo a festa do gol Pessoal Todo mundo Dida E a gente vai Bora com Derrugida Tá certo